Hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita caseira que vai poder aí eliminar algumas manchas e também melhorar aí a flacidez dessa pele, tá bom? Se você já está com as mãos bem envelhecidas, fica até o final do vídeo pra você aprender essa receita que é muito simples de apenas dois ingredientes. Você vai precisar de mais ou menos uma colher de chá de amido de milho. Pode ser maisena, pode ser qualquer marca. O importante é que seja amido de milho. Logo em seguida, você vai precisar de um segundo ingrediente que é muito fácil de ser encontrado em qualquer farmácia aí próximo da sua casa e custa em média R$ 5 a R$ 6. Estou falando da glicerina, gente. A glicerina tem um poder hidratante fenomenal que pode aí ajudar esta pele que já está flácida a ficar mais estruturada e prevenir o aparecimento de rugas na região. Você pode colocar uma colher de sobremesa que já é o suficiente. É só você misturar os dois ingredientes e já vai estar no ponto de você utilizar. Uma coisa bem bacana a ser dita aqui pra vocês vai ser que é que vocês têm que ficar cientes do teste alérgico. Muitas pessoas podem ter principalmente alergia à glicerina. Então, pra saber se você não é uma delas, faz um teste alérgico antes de aplicar. Tem muita gente que ainda não sabe como fazer esse teste. É muito simples. Pega um pouquinho da receita que você preparou, coloca no pulso, aguarda 10 minutos e veja se vai ter alguma reação negativa durante esse período. Geralmente, quem tem alergia fica com vermelhidão, coceira, ardência, sensação de queimação. Caso você não tenha nenhum desconforto em 10 minutos, entre 10 e 15 minutos, quer dizer que você pode utilizar a receita e não vai ter nenhum problema. Após aplicar na pele, é importante que ela esteja limpa e seca no momento da aplicação pra que possa, então, absorver muito melhor. Você pode aplicar com as mãos mesmo ou com a ajuda de um pincel. Depois, faz aí leve massagem utilizando os dedos. Essa massagem de forma circular vai ajudar também pra que os resultados comecem a aparecer aí muito mais cedo e que você tenha resultado satisfatório aí com pouco tempo de uso. Acredito que em 30 dias você já vai perceber as manchinhas sumindo e a pele ficando com aparência mais jovem. Se você conhece alguém que tem muitas manchas nas mãos e rugas, passa pra ela essa informação. Após aplicar na pele, é necessário que você fique dentro de casa. Não se exponha ao sol, pois caso você faça isso, você vai ganhar novas manchinhas e a gente não quer que isso aconteça. Fica dentro de casa ou faz de preferência à noite. Deixe agindo na pele por 30 minutos. Em seguida, basta lavar. Se for dia, passa protetor solar. E se for noite, passa aquele hidratante de pele que você já tem o hábito e o costume de utilizar aí na sua pele, tá bom? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. É nova por aqui? Se inscreve. Só assim você vai receber nossos vídeos todos os dias pra você ficar cada vez mais linda. Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!